É galera, isso que eu falo pra vocês, pode brincar, hoje em dia tá vendo uma molecada braba demais aí, velho, nas faixas coloridas, faixa azul, faixa roxa, mano, abre o olho com esses caras, você olha pra faixa dele e fala assim, ah, vou pegar levinho porque, pô, moleque é juvenil, faixa azul, pra que que eu vou pegar pesado com ele? Pra que que eu vou querer amassar ele? Pfff, não é o que você vê, meu filho, o cara tá arrancando sua cabeça. E hoje eu trouxe uma luta aqui de mais um fenômeno do jiu-jitsu, cara, moleque prodígio, tem o que falar, moleque técnico demais, ele tava na faixa azul, era juvenil ainda, tinha apenas 17 anos e pegou uma faixa marrom no campeonato de jiu-jitsu net, cara. Assiste essa luta pra você ver o nível do moleque. Ah, galera, e vou deixar um recadinho pra vocês aqui, no final do vídeo, vou dar uma dica super importante pra vocês que querem ganhar dinheiro pela internet com uma renda muito top, hein? Fica até o final do vídeo pra você ver essa dica da hora. Rapaz, meu Deus, fica vendo só esse faixa azul, que o moleque é brabo demais. Ó, vai começar a luta ali, rapaz, ó. Samuel Nagai de kimono branco, faixa marrom ali, kimono preto, né? Vai começar a luta ali, ó, juiz ali, carequinho ali no meio, iniciou a luta. Ó, Samuel pode ver que ele luta bem baixinho, né, cara? Característica de quem é guardeiro, né? Característica de quem gosta de fazer guarda. E já deu uma raspagem ali, o faixa marrom meio que caiu, né, velho? Desequilibrou ali e quase que ele já pula dando triângulo. Isso pode ver que ele é bastante ofensivo, cara. Olha só, rapaz. E já pulou matando no gancho. Repara bem que você vê a técnica dele, velho. Você viu que ele pulou ali matando com a perna. É um detalhe que poucas pessoas prestam atenção. Ó, e ali, ó, faixa marrom girando, dando um brimbolinho ali pra tentar se salvar. Já ativando, moto só pelo Deus ali, já tentou. Ó, já pegou as costas. Já pegou as costas, tá defendendo o gancho ali com a vida ali, ó. Ó, o Samuel só ali querendo atacar o pescoço. Calmo, né? Ó, já tentou subir ali, se defendeu, já acabou fazendo guarda. Já mirou o homoplato ali, mas o faixa marrom acabou defendendo. E agora subiu, né, cara? Subiu. Enquanto essa brincadeira já tá 2x0 pro Samuel, né? E Samuel matando ali. Rapaz, hoje em dia não tem mais essa não, cara. Se você for pegar leve com essa molecada, você se lasca mesmo. Tem essa de idade, mas não. Pode ver que o bicho tem 17 anos, mas já é um cavalo, né, mano? Juvenil ali, forte. É do mesmo porte físico do faixa marrom. Então pra você ver que a faixa é só um mero detalhe, né, velho? Um mero detalhe. Então, colocando a pressão ali todo o tempo ali, estabilizando bem a posição, né, cara? Você pode ver que ele não dá brecha, não dá espaço pro faixa marrom se movimentar ali. Ele tá até tentando, né, cara? Mas o bicho tá colado no chão ali. Vai ter pesadelos hoje com o blue belt aí. E ali de costa no chão já fica meio complicado, né, mano? Tem aquela escolinha básica lá. Nunca fica de costa pregada no chão, né? Porque senão dá ruim. E o Samuel só por cima ali colocando pressão. Até agora a faixa marrom nem lutou, né, cara? Só tá se defendendo ali. E o Samuel colocando pressão, tentando passar certinho. Faixa marrom ele tá meio parado, né, cara? Concorda comigo? Ele tá paradão ali no tempo ali. Só esperando. Sabe quem vai entregar essa passagem? Ó, o Samuel colocou pressão ali. Essa passagem é muito boa, espetando o joelho aí. Ó, ele já tá ali olhando pro tempo ali. Quatro minutos ainda falta. Ele tá dois azer e já passou. Passou, só que foi meio afoito ali no Samuel, né, cara? Podia ter ganhado o ponto da passagem, mas ele tentou montar direto ali. E aí, deu ruim. Deu ruim pra ele ali, ó. É o blow belt ali. Tá, né, cara? Não tem que lutar, né, mano? Não tem que lutar. Aí, agora passou. Ah, agora passou, mano. Agora passou, mas não concretizou ainda a passagem. Tem que estabilizar. E pelo jeito vai passar, hein, cara? Pelo jeito já tá estabilizando e já era. Já marcou o ponto, já. 5x0, fora o baile, né? Sem querer desrespeitar o faixa marrom, né, cara? Mas ele tem que se mexer, né, mano? Porque se for lutar com um moleque bom desse aí e ficar parado, velho, mano de Deus, é só samba. Tá igual na Avenida, mano. Vai sambar igual no Carnaval, ó. E já pegou as costas de novo. Pode ver que todo momento ele tá em posição de finalização, cara. Moleque é o bichão mesmo. E já foi pras costas ali, ó. E já tá buscando estangulamento ali, né? Cara, o faixa marrom ali tá... Mano, tem que defender esse pescoço aí, rapaz. Se não defender esse pescoço, vai dar ruim pra você aí, mano. Ó. E já tá atacando ali, ó. Já acompanha o giro. Não dá precha, mano. Você pode ver que até agora o cara nem se mexeu, velho. O cara nem se mexeu. Oita, lasqueira. Agora grudou ali no estangulamento ali. Vai dar ruim, será? Vai tentando buscar. Tem que fazer a pegada e fazer o arco e flecha. Tá se defendendo bem. Você pode ver que tá bem calmo ali, né? O faixa marrom. É, ele tá sobrevivendo, né, cara? Tá parecendo que não vai pegar, não, hein? Não, por enquanto ali... Esse estangulamento tá atrapalhando muito a vida dele, não. Ó, o Samuel tá ali... Fazendo um semblante meio de cansado, mas esse menino tem um lugar infinito, rapaz. Pra quem conhece essa molecada aí, sabe que os bichos não cansam de jeito nenhum. Fica o dia inteiro rolando, mano. Ó. E só acompanhando, né, cara? O Samuel, toda hora que o faixa marrom se defende, o Samuel acompanha. Pra caso ele... Ó lá, perca a posição, ele cai numa posição favorável pra ele, mano. O moleque é muito técnico. E já tacou o braço. Eita, lasquei, já caiu no triângulo. Mano de Deus, meu Deus. Deu uma simples variação, né, cara? Uma simples variação. E já ali, ó. Já tá com o triângulo encaixado ali. E, mano, vou falar pra você, viu? Acho que desse triângulo ele sai, não. É o famoso triângulo dos bermudas, né, mano? Depois que você entra, você some. Desaparece. Ninguém mais sabe como é que volta, não. Ih, tá bem encaixado ali. Cara, acho que vai dar ruim agora, hein? Vai colocar um pouco de pressão ali. Samuel, ó. Só ajustando. Mano, se faixa marrom, tá dando agonia. Porque o cara não se mexe, velho. O cara não se mexe, mano. O cara não defende, não faz nada. Só que ele tá confiando demais na força dele de aguentar a posição. Deve ser bastante forte, né? Mas, mano, tem o triângulo encaixado, velho. Não escolhe tamanho, nem força, nem faixa, não. Não bateu, não, meu filha lá. O que é que eu tô falando? Ah, até esse tapinha, mano. Não se mexeu, mano. Tem que lutar, cara. Ah, agora ganhou, né, mano? Mano, felizmente, teve que bater, né, velho? Samuel mostrando uma técnica fiada, velho. E é isso aí, mano. O que vai falar, né, moleque técnico? O cara não lutou. Samba. Pois é, né, galera? O que eu falo? O cara ficou só parado, né, mano? Já aconteceu aí do Mikael Galvão, ele finalizou outro faixa marrom aí em 3 minutos. Rapidão, né, no armlock. Mas o cara, ele entrou, né, no pão no fé. Aí deu no que deu. Mikael finalizou ele. Aí parece que foi a mesma coisa. O cara entrou meio assim, ah, esfachazou ele, sei não, acho que não vai virar nada. E ó, crau. Samuel Nagai muito técnico. E adivinha de onde que é o menino? Adivinha só. Manaus. Manaus, rapaz. As portas dos Glucutu tá aberta lá em Manaus. Rapaz de Deus, é todo dia saiam de lá. Caramba, mano. Como que tem uma molecada zica que tá chegando no Jiu-Jitsu de Manaus, hein? É o celeiro mesmo do Jiu-Jitsu. Tá louco, mano? Mas isso aí, galera. Deixa aí seu comentário aí. Se o faixa marrom entrou achando que ia ganhar ou então é ruim ou... Sei lá, deixa seu comentário aí pra gente entender o que aconteceu. Porque o faixa marrom não pode ser não, hein? Ou não conseguiu lutar mesmo, né, cara? Porque nem se mexeu, né? Segurou algumas posições ali, mas... Mano, nem se mexeu, cara. Ficou pregado no chão, parece que ele tava super bonto nas costas. Então, galera, meu amigo Nicolas Fernandes, cara, disponibilizou um vídeo gratuito pra você. Tá aqui no primeiro link da descrição. Ele vai disponibilizar alguns cursos pra vocês ganhar dinheiro pela internet com uma renda muito top. Pode chegar até 10 mil reais, cara. Depende só de você. Então, cara, você que quer ganhar uma renda e isso ou então pode ser até a sua renda principal, clica aqui no primeiro link da descrição, assiste o vídeo dele com as dicas dele que é super da hora. Aproveita e já se inscreve no canal dele também porque, mano, dá muito resultado mesmo, velho. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí desse fenômeno. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, ó, Samuel Nagai, aqui na descrição do vídeo. Entra lá e segue ele que hoje em dia ele tá de faixa marrom já, apavorando. Tá sinistão, mesmo. Tá um bichão. Tá mais bichão ainda. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima, hein, galera. Ó, recadinho, hein. Não pega leve que esses faixas azuis não, rapaz. O bicho que tá disfarçado de menos graduado, mas, hum, hum, vai, brinca pra ver. Então até a próxima, galera. HG ficando por aqui. Fui!